Sabe amor, eu quero te ver de novo Já faz tanto tempo que eu não vejo seu rosto Que até tenho medo de esquecer seus traços Como um pesadelo que atormenta eu peço E diz, quando você vem me ver aqui Já faz tanto tempo tá querendo explodir o meu peito Então vem que eu quero sentir o ar das suas mãos Quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas Então vem que eu quero sentir o ar das suas mãos Quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas Sabe amor, eu quero te ver de novo Já faz tanto tempo que eu não vejo seu rosto Que até tenho medo de esquecer seus traços Como um pesadelo que atormenta eu peço E diz, quando você vem me ver aqui Já faz tanto tempo tá querendo explodir o meu peito O meu peito Então vem que eu quero sentir o ar das suas mãos Quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas E diz, quando você encontrar as minhas E diz, quando você encontrar as minhas E diz, quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas Quando você encontrar as minhas Amém